Música Bola rolando no CT Manuel Leão para mais uma partida válida pelo Paulista Sub-15 É Botafogo e Veloclube em campo Botafogo começa ameaçando com o camisa 11, Marcos Antônio de fora da área Ele chuta para a defesa do goleiro do Velo Mais Botafogo no ataque, no bate-rebate, a confusão na área da equipe de Rio Claro E a bola sobra mais uma vez com o Marcos Antônio Que não pega bem na bola, fácil defesa para o goleiro adversário Agora quem arrisca é o camisa 6, Caô Veloso E a bola vai para fora de campo Só dá Botafogo no jogo, mais uma tentativa Agora com o camisa 7, Jordines Para a boa defesa do arqueiro adversário Na bobeada da equipe do Velo, Jordines tenta mais uma vez E perde grande chance, bola na rede pelo lado de fora Botafogo segue no ataque na segunda etapa Chute por cima de Alexandre Agora a tentativa é com Gabriel Na habilidade o chute sai torto Na cobrança de falta, Marcos Antônio engana o goleiro E marca um belo gol para o Pantera 1x0 no CT Manuel Leão Reveja, o goleirão deu um passo para frente e depois não teve como recuperar Marcos Antônio abre o placar do CT Manuel Leão Colocando o Pantera em vantagem no marcador De novo ele, Marcos Antônio Leia para a perna esquerda, tenta passar pela zaga adversária Mas o chute sai fraco Veloclube tenta chegar pela primeira vez no finalzinho da partida A zaga do Botafogo se enrola, mas consegue afastar o perigo E ficou assim, final de jogo no CT Manuel Leão 1 para o Botafogo 0 para o Veloclube Agora a bola rola no Paulista Sub-17 Botafogo e Veloclube A estreia de Gladstone Stewart No comando da equipe botafoguense Falta para o Veloclube No comecinho do jogo E Júnior marca um belo gol para os visitantes Não deu para o goleiro Felipe Que salta Mas não consegue evitar o primeiro gol da partida Júnior abre o placar para o Veloclube Botafogo tendo a resposta com o Mikael Ele invade a área, bate cruzado E a bola passa perto O gol de Pate vem nos pés dele Sempre ele, Pedro Ganha na velocidade do zagueiro E de bico bate no canto Bonito gol para o Pantera Pedro Tonzar, camisa 11 Assumindo a responsabilidade E marcando um belo gol para o Botafogo E empate Ainda na primeira etapa Comemoração com Pedro Jogadores do Pantera Festejando o gol de empate No CT Manoel Leão Veloclube tenta agora já lances Da segunda etapa Felipe meio desengonçado Faz o corte Na falha da zaga O Veloclube tem a chance De ficar à frente mais uma vez Com Matheus E ele não perdoa Matheus, camisa 9 Na cara de Felipe Manda por entre as pernas Do arqueiro botafoguense Estufa a rede do Pantera Veloclube 2, Botafogo 1 De novo o time de Rio Claro Na frente Botafogo tentando mais uma vez Agora na cobrança de falta E Pedro Pedro marca para o Pantera de novo Segundo gol de Pedro na partida Golaço de falta Para o camisa 11 do Pantera Era tudo igual no CT Manoel Leão 2, Botafogo 2, Veloclube Mas a comemoração durou pouco Ali na indecisão do zagueiro Guilherme O juizão marcou o pênalti Na cobrança Vitor de pé direito Quase deu para o goleiro Felipe Mas não foi dessa vez Vitor dá números finais à partida Marcando o terceiro gol do Veloclube na partida Botafogo ainda teve mais uma oportunidade Mas o arremate não foi feito em direção ao gol Portanto Botafogo sofrendo mais um tropeço no Paulista Sub-17 Final de jogo no CT Manoel Leão 2 para o Botafogo 3 para o Veloclube A slash ofertor da 살짝 Colossal 2 Plossal A�s Mar Para Obrigado.